Vamos fazer o dever de casa, rapaziada, oportunidade aí, meu irmão. Vamos fazer o dever de casa, pô. Vamos lá, é mais um passo. Fazer jogo bom, jogar o jogo. Obrigado, pô. scared, eufal, eufal! Saia,ئ! muito 주 while... calma! ai! 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 film film Tchau, tchau Tchau, tchau 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 1, 2, 3, Vota Fogo 1, 2, 3, 2, 2, 1 Cara, jogo difícil né, começamos um pouco abaixo, mas nosso time é um time muito experiente, fomos lá para o intervalo, acertamos, o Mister conversou com a gente, precisava melhorar, no segundo tempo a gente fez um grande jogo e somamos mais três pontos, que é muito importante dentro da nossa casa, dentro do nosso torcedor, descansar, que sábado tenha mais uma batalha fora de casa. Feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Botafogo, no jogo passado quase saiu o primeiro, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe do momento certo, hoje fui feliz de fazer o gol, pude ajudar a equipe e feliz também de fazer o primeiro gol para o meu filho, a cobrança em casa da mulher estava grande, mas feliz de ter feito o meu primeiro gol aí, ter ajudado a equipe e a gente ter saído com a vitória que foi o mais importante. Graças a Deus, cara, eu venho trabalhando muito para isso, não só eu, mas todo nosso time, a gente vem trabalhando buscando essas vitórias, essa é a terceira seguida, mas a gente vem trabalhando desde a sua competição para conquistá-las, mas a gente fica muito feliz com esses objetivos e a gente com certeza vai buscar mais. O jogo foi muito bom, a gente soube sustentar o primeiro tempo, foi um primeiro tempo difícil e no segundo tempo, graças a Deus, os gols vieram e a vitória também. Aos três! Vamos! Vamos dedicar essa vitória aí para o Rominho, que se machucou infelizmente e pedir a Deus que agradecer também que não saiu machucado e orar ainda. Vamos! 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 Vamos!